O que é passado com o coração? Que se ha quedado ciego E levanta entre tú e eu Um muro de silencio Se rompió o sonho de cristal Que imaginamos juntos Mas eu não posso esquecer E agora me pergunto Como podes viver sem mim? Se eu me muero porque não te tenho Como não sientes o que eu sinto? Estou perdido sem ter a tua voz Como podes viver sem mim? Como se faz para seguir Por a vida sem sol Renunciando ao amor Como podes viver sem mim? E tal vez não te deva importar Por onde vai o caminho? Que elegiste para continuar Se já não está comigo? Mas é impossível amordazar A minha alma que te nombra E de pronto vuelvo a perguntar E de pronto vuelvo a perguntar Hablando com a minha sombra Como podes viver sem mim? Se eu me muero porque não te tenho Como não sientes o que eu sinto? Estou perdido sem ter a tua voz Como podes viver sem mim? Como se faz para seguir Por a vida sem sol Renunciando ao amor Como podes viver sem mim? Se eu me perdo sem ter a tua voz Como se faz para seguir Por a vida sem sol Por a vida sem sol Renunciando ao amor Como podes viver sem mim? Como se faz para seguir Se eu me perdo sem sol Se eu me perdo sem sol E se eu me perdo sem sol E se eu me perdo sem sol